Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo no canal e no vídeo de hoje eu vim resenhar para vocês o creme milagre da Lola, tá? Então eu vou finalizar o meu cabelo e contar tudo o que eu penso sobre esse produto. E antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir, clique em gostei, tá bom? Para saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais. E é isso gente, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom gente, então o produto ele vem nessa embalagem, tá? É uma embalagem de rosquear e ele é composto, gente, por frutas cítricas, água de coco e manteiga de karité, tá bom? Aqui na embalagem fala que ele pode ser usado diariamente e que ele é um produto vegano. Ele tem 450 gramas, tá bom? E ele vem essa quantidade. Ele é um creme bem grossinho, ó. Eu posso virar de ponta cabeça que ele não escorre. E aqui também consta, gente, que por mais que ele seja um creme de pentear, ele também pode ser usado como condicionador ou máscara de tratamento, tá bom? Eu já usei as duas funções, vou contar para vocês aqui a minha experiência. Então, eu vou começar já finalizando o cabelo e contando para vocês, tá? Como vocês sabem, eu sou apaixonada pela Lola e eu amo os produtos dele, gente. E eu faço uso do Botox, né? Do creme alisante da Lola, o Vintage Gear. Gear, não sei falar inglês. E o que eu sinto, gente? Com o uso do Botox, eu necessito de bastante água para finalizar o meu cabelo, para ter uma finalização legal, tá? Porque ele fica bem seco. Já contei para vocês em outros vídeos. Então, eu só vou borrifar aqui, ó, o produto. E vamos lá. Ó, vou pegar a espátula. Pego bem pouquinho, gente. Ó, como vocês podem ver, ele é um creme bem consistente. E, gente, o que que acontece? Ele tem um cheirinho que não me agrada. O cheiro dele não me agrada, gente. Que cheiro horrível. Mas o produto em si é bem legal, então vale a pena, tá? Como eu disse para vocês, ele pode ser usado em três funções. Em creme de pentear, pode ser usado também como condicionador e pode ser usado como máscara de tratamento. E a função que eu mais gosto nele, gente, é de creme de pentear. Não que as outras sejam ruins, tá bom? Porque ele tem um alto poder nutritivo. Mas, gente, o que que acontece? Quando eu uso ele como máscara de tratamento e venho com um outro produto que condiciona o cabelo, ele fica perfeito. Maravilhoso, gente. É o creme dos sonhos. O creme de hidratação dos sonhos. Mas, o que que acontece? Como condicionador, eu já não tive uma boa experiência, tá? Eu gosto de produtos que deixem o cabelo bem emoliente para poder desembarassar. E esse produto, como condicionador, não, meu cabelo não funcionou, tá? Ele deixou o cabelo hidratado, sim. Porém, não me auxiliou na questão do desembarasso, que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade. Então, só por esse motivo, gente, pela questão do desembarasso, eu não gostei dele como condicionador, tá bom? Mas, ele nutre muito bem os cabelos. Tanto que, hoje, eu usei ele nessa função, tá bom? Eu acredito que, se você usar ele como condicionador e como creme de pentear, você tenha um bom resultado. Mas, ele só como condicionador no meu cabelo não rolou. Ó, gente, ele define muito bem a raiz do meu cabelo, tá vendo? Sendo que essa dificuldade eu tenho com outros cremes. Eu acredito, gente, que seja porque ele é um creme bem consistente, né? Então, ele define melhor os fios. Então, assim, mesmo com a raiz um pouco maior, eu consigo definição nela, tá? Ele é bem fácil, gente, de aplicar, embora ele não derreta o meu cabelo. Eu gosto bastante e eu sinto que ele não pesa, tá? Eu passo pouca quantidade também. Vocês estão vendo aí a quantidade que eu tô pegando pra cada mecha. Mas, eu não sinto que ele pese no meu cabelo, tá bom? E aí, ó, ó, tá vendo? O cabelo, ele, o cabelo em si, recebe ele de uma forma muito boa, ó. Outra coisa que eu acho interessante falar pra vocês é que ele nutre muito bem, gente, os cabelos, tá? É, o cabelo fica com uma aparência bem bonita, bem brilhosa, durante vários dias. E eu consigo ter, gente, com esse produto cerca de 4 a 5 diéptores. Então, me ajuda bastante. A minha raiz tá um pouco grande, tá vendo? Mas, quando eu uso o produto... Ó, ele define bem a raiz. Vou passar mais um pouquinho. Mas, ó, ele define bem, tá vendo? Quando a gente pega a raiz bem certinho, ó, ele define muito bem. Tá vendo, ó? Ó, essa é a raiz sem creme. Ó, a raiz com creme. Bom, gente, e é assim que fica o cabelo. E agora eu vou esperar ele secar de forma natural. E volto pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? E é isso. Bom, gente, voltei. E esse é o resultado final do cabelo seco, tá? E como vocês podem ver, ó, ele tá bem definidinho. Então, embora, gente, hoje tenha sido um dia bem chuvoso aqui, onde eu moro. Então, a gente sabe que isso interfere bastante no resultado do cabelo, né? Mas eu estou apaixonada. Oi, gente, voltei. Hoje é meu terceiro day after. E esse é o resultado do meu cabelo. E aí, deu pra vocês verem, né? Que o creme é maravilhoso. E é assim que eu encerro o vídeo, gente. Super recomendo, tá bom? Esse creme pra vocês. Vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? De onde eu comprei. Mas eu agradeço muito por vocês estarem aqui, tá bom? Então não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro. Se vocês não gostam desse que estão por vir, cliquem em gostei, tá bom? Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais. E é isso, gente. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e tchau!